Olá, traduzir artisticamente a identidade do Brasil para além dos textos, dos documentos, menos pelo verbo e mais pelos gestos, pelo movimento dos corpos negros dançantes. Essa é a proposta da Companhia Fusion de Danças Urbanas, que articula referências tão diversas como dança de rua, estética hip-hop, textos literários clássicos. E quem vai conversar conosco sobre essa proposta audaciosa é Leandro Belilo e Isadora Rodrigues, parceiros na vida e na arte. Bom, vamos começar então por essa parceria que nasceu já tem acho que 10 anos. É, 11, quase 12. Quase 12, né? Então assim, vamos ver um pouquinho da vida de cada um. Você nasceu em uma comunidade. Sim, eu nasci no bairro Pompeia, o nome científico dessa favela é Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, a gente conhecida também como Pomperon ou Pedreira, lá no bairro Pompeia. E a gente, né? A partir disso, a gente começou a dançar nessa comunidade porque os nossos irmãos já dançavam mais velhos, os pais de alguns integrantes do grupo também dançavam e a partir disso a gente foi seguindo esse caminho também da dança. Mas você começou a trabalhar cedo? Sim, desde sempre, né? Desde... Comecei vendendo jornal, desde os 10 de idade. Já vendia jornal aos domingos lá no bairro. Depois comecei a trabalhar na farmácia um pouco mais pra frente, né? Trabalhava a partir dos 16 anos. Comecei a trabalhar na farmácia e tô seguindo até hoje. Na farmácia eu vi um depoimento que você deu em algum lugar. Você às vezes até pra se apresentar você pagava alguém pra trabalhar no seu lugar, né? Foi ficando difícil, né? Conciliar, né? Pois é, porque farmácia tem uma carga horária muito difícil, né? Muito dura, assim, de ter um domingo por mês. E as apresentações geralmente é nos finais de semana, né? Acontece nos finais de semana. E aí, como eu tinha que trabalhar ou no sábado ou no domingo, eu comprava um dia de folga com os meus colegas pra poder dançar, né? Aquela coisa. Pagava pra fazer. E pagava muito. E tinha mês que ia mais do que o meu salário inteiro pra poder cobrir as folgas que eu tirava. E sábado e domingo é mais caro, né? Exatamente. Domingo, então, nem se fala. Nossa Senhora. Tanto pra empresa em si, quanto pro colega que vai perder um domingo, né? Tá certo. Você pagava melhor do que as leis trabalhistas agora que estão sendo... Com certeza. Já paguei até com tênis. Tá certo. Já você, Isadora, você é uma garota que eu te conheço há tantos anos, né? Uma família de classe média, média média, já teve uma vidinha mais fácil, né? Bem mais fácil. Meu pai é médico, minha mãe é professora de escola de medicina, então foi outra história, assim, bem mais tranquilo. Tive mais tempo pra poder conseguir estudar, né? Pra poder tentar desenvolver o máximo de habilidades possível, né? Foi tudo bem mais tranquilo do que a infância do leis, assim, com certeza. Isso. Agora, pelo que eu conheço da sua família, né? Assim, principalmente nas festas de fim de ano, já estão chegando aquelas festas que cada um vai dançar, vai cantar, vai declamar. Tem muito artista por metro quadrado ali, né? Tem, tem sim. Tem sim. A minha tia não é artista de profissão, mas é uma grande artista, uma pessoa extremamente talentosa, sensível. Minha mãe também. Meu pai também escreve desenho super bem. Meu irmão é músico de verdade, de verdade não, todo mundo é de verdade, mas de profissão. Ele é formado em música, é mestre em música, é professor da UENG, é multi-instrumentista e tal. E fora, aquele lado lá da sua tia, né? Da sua tia Mônica, onde você tem o Mário César, que é ator. É, casada com ator. Ela é uma pessoa extremamente artística e sensível, ainda é casada com ator. A Laura, que é minha prima, também é super artística, desenha, pinta super também nesse lugar, né? E minha avó, minha avó escrevia poesias, cantava também muito e acho que eu herdei muito dela, assim, dessa coisa. Uma boa herança, né? É. Agora, então vocês em mundos tão diferentes, como é que foi esse encontro? Como que vocês se conheceram, Leandro? Vamos agora fazer aquele momento, assim. Ai, gente. Aquele momento de entrevista, assim, né? Olha. Como eles se conheceram? Eu acho que a Isa vai poder contar melhor esse momento de como foi que a gente se conheceu, porque é um pouco delicado pra mim falar, né? Porque eu era professor de dança numa escola de dança aqui da cidade, tava começando a minha trajetória na dança, né? No campo profissional, né? A partir do momento que você começa a ensinar, passar esse conteúdo artístico pra frente, né? Foi o momento que eu comecei a me ingressar no campo profissional da dança. E a Isadora entrou nessa escola pra poder fazer a aula, né? E aí a gente começou a se conhecer a partir disso. Foi isso, não? Mas assim, como é que foi, assim? Não, eu quero saber mais um pouquinho. Aí você foi lá aprender a dançar e você viu o Leandro e achou ele bonito, né? Não, ele era meu professor lá. Pois é. É isso que ele não tava querendo contar, assim. Mas assim, ele era, ele tinha 21 anos, eu tinha 18, a gente era dois novinhos. Não tinha, assim, não sinto que tinha nenhuma diferença, assim, nesse sentido de, sei lá, aquela coisa do professor e tal. Não, era bem mais, bem tranquilo nesse sentido. Assim, a gente, eu fazia uma aula, eu gostava muito de dançar jazz, aí fui nessa escola pra poder ver como é que era, as aulas de jazz e tal. E aí eu lembro que era uma mensalidade, assim, tão baratinha. E eles ofereciam, eles falavam assim, se você pagar mais 15 reais, você pode fazer a aula de street também, que era a aula que ele dava. Era um bônus. É, aí eu falei, ah, por 15 reais eu vou fazer. E aí tinha a aula dele e aí tinha o horário do balé, tinha uma hora entre a aula do balé e o jazz, que eu fazia depois e depois eles ensaiavam, a companhia ensaiava. Então, nessa uma hora, ficava só eu e ele, entre, tinha aula de dança com ele, aí a gente ficava esperando, depois eu ia pro jazz. E só nós dois ficávamos esperando esse horário do balé, todo mundo fazia o balé e ficava só a gente. Então, a gente começou a conversar, começou a trocar uma ideia, digamos assim, e a se conhecer e tal. E aí a coisa foi acontecendo. Então, o encantamento, no seu caso, veio, imagino, né, pela figura do Leandro, que é muito bonita no palco, inclusive, né? Nossa, é, ele dançou na primeira vez, eu lembro, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui. E ela também é muito gracinha, né? Demais, né? Tem que mandar um beijo pra Patrícia Nunes, né, que era a diretora da escola, de dançar, que ficou, um beijão aí. Isso que propiciona esse encontro, né, de uma certa forma. Que abriu as portas da escola pra gente, né, um grupo que ainda não, ninguém conhecia o grupo, né, e ela deu essa oportunidade. Ah, eu acho tão bom essas, essas boas dívidas que a gente tem, sabe, são dívidas assim, né? É, boas, boas heranças, né, e pessoas que nos ajudaram na nossa trajetória, né? Com certeza. Aí, no seu caso, então, você trabalhando, teve um momento que você larga a farmácia, não é isso? Sim. E começa a se dedicar e vai pra esse grupo depois, então, que já existia, né? É, na verdade, já fazia parte do grupo, né, enquanto trabalhava na farmácia e tal. E não era simples você largar um emprego, porque nessa farmácia, a gente tinha, inclusive, tinha sido promovido, entrei como office boy, aí fui pro estoque, fui pro caixa, ia ser vendedor, gerente. Era um lugar que as pessoas eram promovidas, subiam de cargo. Então, tinha essa promessa de que aqui você vai conseguir, né, um pouco mais de meios pra poder sobreviver. E aí, era difícil na época, falar, tipo, larguei, tô indo embora, vou arriscar na dança. E eu fiz isso, sem saber o que ia dar, né, mas eu tinha em mente que eu não queria ser um superstar, né? Eu não acreditava nisso. Ah, eu vou dançar com não sei quem, não sei aonde. Não, eu não acreditava nisso. Eu falava, não, eu só quero conseguir viver do que eu gosto, não preciso de muito luxo, não preciso de nada disso. Eu quero só ter a dignidade pra viver fazendo o que eu gosto. Então, eu acho que isso me ajudou a tomar essa decisão, porque aqui também não tá lá grandes coisas, né? Então, eu segui no caminho da dança, sem saber muito bem no que ia dar. E como é que eram os primeiros espetáculos da companhia? A companhia, a gente começa, ela surgiu em 2002, né? E aí, no início, a gente participava, como todo grupo de dança de rua, participava de competições amadoras, né? Dentro da cidade ou fora dela. Então, a gente fazia trabalhos curtos de cinco minutos, né? Coreografias, né? Curtas de cinco minutos pra poder participar. A partir disso, a gente começou a ter necessidade de... Sentia necessidade de continuar o trabalho, de aprofundar mais. Tanto na dança, quanto na pesquisa fora dela. E aí, a gente começou com os primeiros espetáculos, que foi o som, né? Que a gente demorou... A gente teve um tempo de mais de um ano, né? Pra poder fazer o espetáculo-som. E foi o menor de todos, é o de 25 minutos, né? E aí, é o momento que eu começo a assumir a frente do grupo. Porque eu, antes disso, eu fiz uma audição pra participar do Festival de Arte Negra. Em 2007, né, Isa? Em 2007. E aí, eu tive essa experiência de participar de um espetáculo com três meses de... De preparação. De preparação, isso. Com três grandes diretores. E foi a oportunidade que eu tive de expandir o meu olhar artístico, assim. E aprender um pouco desse universo profissional. E você, Isa, você foi se envolvendo cada vez mais, né? Não só com o diretor, mas com o grupo. Não é isso? É, eu comecei com... Assim, quando eu conheci eles, eles já ensaiavam lá, né? Naquela escola, né? E aí, pouco tempo depois, eu comecei a dançar no grupo. Nessa época que o grupo era de competição e tal, eu cheguei a dançar com eles por um tempo. Um pouco mais de um ano. Aí, tive que sair e... Como a gente estava junto, eu continuei. Esse é o lente dançarino, viu? Eu continuei acompanhando. E no Merak, já é o terceiro ou quarto espetáculo, você canta, né? É, em Merak eu canto. E antes disso, a gente foi assim, eu ia acompanhando, estava estudando, né? Fazendo faculdade e tal. E quando eles resolveram, né? Quando eles resolveram fazer o primeiro espetáculo e tal, a minha atuação começou a aparecer ali num sentido mais de produção, mais de bastidores, porque eu tenho uma facilidade de escrita. Então, ele começou a me pedir, ah, escreve um release, uma sinopse e tal. Foi aí que começou a minha relação com o grupo mais profissional, digamos assim. Então, comecei a escrever um release, uma sinopse, uma coisa assim. E aí, no segundo espetáculo, já escrevi um pouquinho mais. No terceiro, já participei, inclusive, como autora da trilha, né? No Merak, eu compus algumas músicas e cantei ao vivo com eles, né? E aí, assim, a gente foi vendo que eu tinha essa facilidade pra escrita, pra esse tipo de escrita também. Comecei a escrever projetos pra poder conseguir alguns patrocínios e tal. Os projetos foram sendo aprovados e aí eu fui cada vez me envolvendo mais nesse universo, assim. Foi mais ou menos desse jeito que aconteceu. Vamos fazer um pequeno intervalo então agora e a gente volta daqui a pouco já falando sobre a Companhia Fusion de Danças Urbanas e a questão da negritude, da política e da arte. Até daqui a pouco.